A fábrica de brinquedos da vovó Sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó Pensar, professor, pensar Pois é, a gente vai quebrar a cabeça Todo mundo gosta, eu não sei, eu gosto de fazer quebra-cabeça E eu vou mostrar pra vocês dois quebra-cabeças diferentes, tá bom? Um é aquele normal, uma facinha de fazer E o outro é um muito legal, porque tem duas funções também Ele pode servir de uma caixa, vai ser guarda-lápis E também quebra-cabeça Este é o material necessário para os dois quebra-cabeças que nós vamos fazer Um tubo e uma imagem Então esta imagem aí vai ser para fazer o primeiro quebra-cabeça Que basta no verso dela fazer umas ondas e cruzar essas ondas Depois recortar, embaralhar tudo E aí começaram a montar o quebra-cabeça Este daí era um bom cartão, um cartão duro, né? Uma imagem bonita Agora vamos ver o segundo quebra-cabeças Este daí, peguei uma imagem inteira E vamos cortar do tamanho da embalagem de batata E aí vamos cortar em três pedaços E envolver a embalagem e colar Aí você vai ter o seguinte Você vai ter um enfeite e um quebra-cabeça Você vai poder usar a embalagem normalmente, tá vendo? Assim, para colocar seus lápis dentro O enfeite no quarto E também para brincar de quebra-cabeça Olha só, o quebra-cabeça no caso é que você vai girar As três, os três anéis até montar a figura Aí está a figura montada Fica até bonito, né? E agora vamos então brincar Sobre esse o nome de U Desculpa, Carol Eu estava numa ligação E aí eu não preciso ligar só para fazer O que me importa que você vai fazer agora? Você vai botar esse traste daqui para fora? Vai! Vai! Tem certeza? Tem certeza! E avisa a segurança Que ele está proibido de botar os pés aqui no prédio Aliás, ele está proibido de estacionar aqui nessa rua Que linda Maria Luísa Carolina Costuma falar as coisas assim da boca para fora A gente...